Onde é que é a casa do jubileu? Jubileu? É Não sei não, não sei não informar não, senhor Bora lá mais eu mostrar onde é a casa do jubileu? Não sei onde é não, eu Não vai não, mas eu Não, não sei onde é não, sério Bora lá Se eu soubesse o irmão senhor, sério, você estaria Bora, cuida Não, se eu soubesse o ir senhor, não sei não onde é a casa do jubileu não, senhor Bora Olha aquele homem que eu acho que ele sabe Bora mais eu mostrar Olha lá naquele homem lá Não, não vai não, não canta não Bora lá senhor Senhor, deixa eu ir, senhor, deixa eu passar por favor Senhor não me bater não, né Não, vou não, pera aí, vou não Eu não sou de onde é não, eu senhor Eu vou te levar lá, tá Não sou de onde é não, eu